O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Com esse novo perfume e do teu cheiro comer Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina momentos, viaja em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe seremos eu e você O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas, tinham de acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Com esse novo perfume e do teu cheiro comer Saiba que mudou meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você Imagina momentos, viaja em um tempo Crio uma vida em que estou com você Me sinto lento, triste e cinzento Quando percebo que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Muito obrigado E até sem perceber E até sem perceber